Vamos lá, Bernardo? Vamos! Oi pessoal, meu nome é Marcelo Bloch e você é o... Bernardo! Então, a gente vai cantar aqui uma música que se chama A Canção do Confinamento. Vamos lá? Vamos! Vamos! A Canção do Confinamento E a gente vai cantar aqui uma música que se chama A Canção do Confinamento. E o desejo de noite e beijos para a saudade acarar. E a gente vai cantar aqui uma música que se chama A Canção do Confinamento. E a gente vai cantar aqui uma música que se chama A Canção do Confinamento. Para a saudade, para a saudade, para a saudade acabar. E a gente vai cantar aqui uma música que se chama A Canção do Confinamento. Acabou? Acabou! Acabou! Acabou!